Vem eu comprar quantos ingressos? Eu vim comprar sete ingressos. Virei com amigos, a namorada e alguns primos. Visto que é a primeira vez que eu curto uma festa organizada pela Díboras Produções, eu espero que a festa ocorra conforme tenham ocorrido as outras festas que a Díboras Produções tem organizado. Eu tenho certeza que será uma das milhas na festa do Carnaval. Vem eu comprar quantos ingressos? Cinco ingressos. Então, me caça Antônio Gomes. Estarei aqui na Tecabral com Díboras Produções, dia 8 de março. Virei com a família toda porque, de momento, parece-me que é uma das melhores festas, então não gostaria de deixar a família de parte. Díboras Produções, Carnaval é carga!